Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o movimento de mais uma letrinha. Vem comigo! E a letrinha de hoje é a letra Y. E esse é o movimento para escrever a letra Y. Com a letra Y, podemos escrever Iaculti. Iaculti. Youtube. Youtube. Iaculti. 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 Letra Y. E aí, galerinha? Vocês gostaram de fazer essa letrinha? Conseguiram fazer o movimento certinho? Ai, parabéns! Isso mesmo! A Pronelê preparou uma atividade super legal. Então, peça para algum responsável baixar o PDF que está aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão poder fazer essa atividade com toda a família. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti